Você era saidinha quando era... Não, não, não. Não, não? Não. É que eu queria ser roqueira. Você queria ser roqueira? Eu queria ter o cabelo do Bruce Dickinson. Eles também queriam ser roqueiro. E a voz do Bruce Dickinson. Eles são super roqueiros. Mas você era cabeludo, você tinha o visual metaleira? Não, não. Eu era completamente o oposto desse rótulo. Eu era aquela menina quietinha, caladinha, não falava nada. E você guardava o rock'n'roll dentro de si? Ah, sim, sempre? Sempre? Sempre. E você podia dividir agora um pouquinho do rock'n'roll com a gente? Sim. Não tenho a voz do Roger, né? Eu acho que todo mundo queria ver a Raquel Xerazade cantar, não queria? Sim. Olha, tá todo mundo pedindo, não tá? Sim. Vocês vão se arrepender, eu não sou afinada, não. Que música você quer cantar? Ah, nós vamos invadir essa praia. Vocês sabem tocar essa? Eu lembro a letra. Vai lá. Raquel Xerazade invadiu da praia. Aqui do morro dá pra ver tão legal, o que acontece aí no seu litoral. O que nós gostamos de ver, nós queremos é mais. Do alto da cidade até a beira do cais. Mas se o ombro derrame, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo, nem creme. E precisando de gente se escreve. Trazendo a tarófia, a galinha. Levando também a vitrolinha. Separa o lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a suadeia. Mistura a sua laia, o pódio da raia. Sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos invadir a sua praia. Mistura a sua laia, o pódio da raia. Sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos invadir a sua praia. Nós vamos invadir. Valeu, obrigada. Quando é que eu poderia imaginar que eu ia tocar com... Já, 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 não tem água. Muito obrigado. Voltamos já já com quem... Tchau.